Prima Dona Eternally MV, genética incomparável, um dos principais nomes da história da vaquejada. Possui registro de mérito em vaquejada pela BQM, reservada campeã da primeira etapa do terceiro circuito de vaquejada em 2011. Reservada campeã da terceira etapa do campeonato pernambucano de vaquejada em 2014. Uma campeã inigualável, filha de Dom Diego Bars, considerada uma lenda na produção de cavalos e vaquejada, hall da fama BQM. Prima Dona Eternally MV, genética perfeita que irá acrescentar ao seu plantel o sangue de grandes campeões da vaquejada. Prima Dona Eternally MV, genética perfeita que irá acrescentar ao seu plantel.